Você é um ser de poder incalculável, só que o teu corpo está programado. A tua mente está programada para pensar desse jeito. Se o que eu te digo é diferente, o que acontece? Essa informação é buscada instantaneamente e ela só faz isso aqui. Vem até a mente analítica e... Rejeitada. A tua mente diz... Para! Fica dando importância para esse louco. Como assim que não é trabalhando que se ganha dinheiro? Como é que se ganha dinheiro então? Enquanto nós não conseguimos ultrapassar aqui, você não chega aqui. E como tudo que está aqui é o que gera os seus resultados, por mais que você estude, então é aqui que está a questão. É aqui que está o problema do porquê que nós temos pessoas com doutorado, com mestrado, com pós-graduação, trabalhando por salários miseráveis.